Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui estamos constipados. Hoje é o dia de vos mostrar como é que estão as minhas suculentas aqui fora, que estiveram ao templo todo o inverno. Só as cobri duas semanas com um plástico. Então, vamos ver como é que elas se comportaram. Não estão bonitas, mas é o que se pode arranjar. Começo aqui por esta menina que está aqui na minha grade. É uma calanchoa muito bonita. E então, por aqui está tudo assim, não muito alegre. Temos aqui os cedonzinhos a florir, o Pé-lo-Marie, mas eles cresceram um pouco. O meu cedon Brasil também apanhou aqui muita chuva, muita neve. Todas estão assim, bem tristinhas por aqui. Umas mais que outras. A minha rosinha de sol. Esta composiçãozinha aqui é para refazer, esta também. Estão completamente feias. Este cedonzinho aqui, ele ficou completamente sem nada e agora arrebenta toda outra vez na primavera. Agora nesta altura começa a arrebentar e depois na primavera já está bonito. Aqui as minhas crássulas, também tive que refazer este vasinho. Aqui tenho uma calanchoa que está assim, ruidinha dos caracóis. Andaram aqui muitos caracóis. Prontos, é assim. Estão assim, aqui as da grade. Esta crássula está agora a arrebentar, também foi muito abaixo. Tenho aqui algumas que tenho que refazer. Esta já refiz, porque tirei toda a parte seca e puse aqui só uns galinhos que estavam mais verdes. Este foi abaixo também, tenho que refazer. Esta aqui também está assim, nem sei o que é que leio de fazer. Vou tirar o substrato e depois replantá-la. A crássula fragilis também já está replantada de novo. Esta transcântia também vai sempre abaixo no inverno, depois começa a arrebentar. E por aqui vai. Está tudo assim nesta grade. Não está nada perdido, mas pronto. Estão muito fraquinhos. Os meus aónios, a mesma coisa. Estão muito fraquinhos, porque apanharam aqui muita geada. E depois vieram os caracóis. E também comeram metade deles. Estão muito ruídos dos caracóis. Alguns quase apareceram. Olha, estão a ver aqui. Este aqui, o Bailarina está seco. Da geada. Está queimado. Estão assim tristinhos. Agora, eu mudei-lhe o substrato e pus-lhe o adubo 10-10-10, granulado. E vamos ver se eles já revitam. Eu espero que sim. Porque eles agora vão começar a apanhar aqui um solinho, aqui debaixo do meu limoeiro. E eu penso que eles vão revitar. Olha, este aqui é mesmo bonito e está assim. Este também está muito fraquinho. Eu agora não tenho aqui as placas que eu tenho hoje ali guardadas. Este quase desapareceu, gente. Os caracóis. Isto foi os caracóis. As placas estão guardadas e eu tenho que as vir aqui colocar. Agora vou ali ao canteiro. Que também está como está. Nada está perdido, mas as plantas não estão muito maravilhosas. As cores até estão bonitas, mas pronto, elas sofreram aqui muito no inverno. Eu tirei aqui a minha palmeira. Tinha aqui uma palmeira corteia para ter aqui mais espaço e mais sol para as suplentas. Aqui as minhas mandalas vão-se safando. Coitadas. Estão assim. Rosinha de sol. Fiz aqui umas outras composições novas. Minha agave. Aqui também as calanchões, os caracóis roeram-nas bastante. Sempre vivos. Também morreram algumas. Aqui o meu cédulo obeso manteve-se muito bonito. Embora um bocadinho estiolado, mas está aqui com uma corzinha. Agora com este solinho da tarde. Está bem bonitinho. De resto está tudo assim, olha. Esta também está com umas cores bonitas. O francesco também está bonito. Mas, de uma forma geral, elas apanharam aqui muita chuva e muita geada. E não só. Acho que os caracóis ainda fizeram mais estragos do que propriamente a chuva e a geada. As calachões floriram. Eu cortei-lhe as hastes florais. As fredivis também estão aqui assim. A minha agave está bonita. Está aqui num vaso. Tenho aqui esta composição que também está mais ou menos estável. A outra que eu tinha grande, eu tirei-a porque ela andava lá a lagarta de rosco outra vez. E eu desfiz-a toda. Portanto, tenho as suculentas a enraizar para depois fazer novamente. Por aqui também está tudo assim. Mais ou menos, não é? Com umas corzinhas bonitas. Eu já comprei um produto próprio para as lagartas de rosca. Eu depois vou-vos mostrar, na altura que eu estiver a fazer a composição e começar a colocar o produto, eu vou-vos mostrar o que é que eu comprei. Está bem? Eu depois mostro-o a fazer isso. E onde é que eu comprei e como é que eu faço. Prontos. Nada está perdido, mas elas estão muito, muito enfraquecidas. Olhem. Olhem aqui esta menina. Está assim com estas cores e bem compacta, mas diminuiu muito. Enfim. Meus amores, deixem o vosso joinha para me ajudar aqui no canal, sem esquecer, está bem? Olhem esta, toda picadinha aqui da neve, da geada. E da chuva. Mas pronto. Nada está perdido. Agora, esta composição. Tenho aqui uma cremenéria que está bem feinha, gente. Bem feinha. Mas, ela está-me a dar aqui mais filhotes por baixo. Tenho-me a Fred e Ives. E olhem ali os filhotes da cremenéria. Aqui está uma crassulazinha bem colorida. O meu sinécio azul. E a Echeveria maiogane também está aqui bem sofridinha. Eu coloquei um bocadinho de terra de Atomácia ontem. Estão assim manchadinhas. Mas olhem, por baixo as folhas estão assim meias secas. Mas eu tenho medo de estirar porque elas ainda estão muito agarradas ao tronco. E tenho medo de estirar e fazer a ferida na planta. O meu cédum palmeiri também está aqui assim. Depois tenho aqui a outra bacia. Também está com umas corzinhas bem bonitas. Tenho esta verdurazinha aqui a cair. Também está bonita. Aqui assim mais. Tenho uma Fred e Ives. Tenho a Jet Beats. E tenho as Fantomos. E tenho esta aqui que penso que é uma crassulazinha. Que está com umas cores bonitinhas. Mas eu acho que vou refazer isto tudo. Aqui tenho uma que achou a orelha de elefante. Que eu coloquei aqui. Eu tinha aqui outra. Mas ela foi muito atacada pelos caracóis. Tive que a tirar. E a minha crassula aqui. Está bem sofridinha. Com as folhinhas todas queimadinhas. Coitadinha. Olhem para isto. E se eu abanar. Caem muitas folhas. Olha. A ver se é limpo. Isto agora vai caindo com o tempo. Mas ela ficou bem desfolhada. É assim meus amores. Agora na primavera vou comprar um adubozinho para lhes pôr. Cuidar um bocadinho delas. Agora vou-vos levar comigo lá acima à minha baranda. E à minha cozinha. Que tem lá umas flores lindíssimas para vos mostrar. Bora lá. Gente olhem só. Aqui na minha cozinha o que eu tenho aqui. Uma orquídea com esta floração magnífica. Gente do céu. Que coisa mais linda gente. Como é que a gente não ficamos encantados. Com tamanha beleza. Olhem que coisa mais linda. Aqui esta menina também está ainda com floração. Tenho esta também a florir. Olhem só gente. Estas pintinhas. Não é a coisa mais fofa do mundo. Ficamos assim deslumbradas. Como é que é possível gente. Tão bonita. Ai eu fico tão feliz com as minhas plantinhas. Gente agora. Eu vou-vos mostrar na minha baranda. As minhas orquídeas simbidium. Que estão a florir. As outras não vos mostro. Está bem? Então gente. Aqui fora no meu terraço. Cá em cima. Tenho algumas orquídeas simbidium. E tenho aqui estas três a dar florzinhas. Olhem só. Muito bonitas. Agora todo mundo tem orquídeas nos seus terraços. É muito giro. E aqui em Portugal. Não há quase nenhuma casa que não se preze. Ter a sua orquídea a florir. Muito fofas. Estão realmente magníficas. Este ano eu mudei-lhe o substrato. E adobeias. Elas estão deslumbrantes. É isso meus amores. Queria muito vos mostrar estas colorações. Olhem como esta é grande. E as minhas riquezas aqui de casa. Com isto me despeço. Espero muito que tenham gostado de estar na minha companhia. Subscrevam o canal. Deem o seu joinha. Façam o vosso comentário generoso. Um beijinho aos nossos imigrantes. E vou ficando por aqui. Até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de agradecer o dia de hoje. E um beijinho. e um beijinho. E um beijinho. E um beijinho. Obrigado.